Musicas Ancianas.com, o encontro de gerações 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 Eu vou viajar Vou te chamar e perguntar Eu vou viajar Eu vou viajar Eu vou viajar Como a do linda Como faze esse coisa aí Mãe da casa de minha mulher Meu de pia Que não pula o mãe da cair Eu vou viajar Como faze esse coisa aí Mãe da casa de minha mulher Eu vou viajar Eu não me projetou Porque por isso é só jamais Porque isso é muito bom Eu vou viajar Mãe da casa de minha mulher Eu não vou viajar Eu vou viajar Eu sei como eu me apete Eu vou viajar 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 Tô Nica, Tô Nica, Tô Nica, Tô Nica